Música Supra Vamos mulher, sai da frente Chovendo é mais difícil Agora meu amigo, o Fletch ta ai Mas tem uns caras que se escoram no outro Eita Música Música Concentração, o cara já cortou o caminho ali, ó Música 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 Como é que pode ver o cara fazendo uma coisa dessa? Música 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 E aí 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 Tá disputado esse negócio Meu amigo A conversa foi essa Não Bati no Caraca, velho Meu Deus Aí fui burro Agora ele disparou na frente Pô, fica cortando o caminho, velho Meu Deus, aí, ó O cara tá na cola, velho Ele errou, hein Ai, tá quebra de asa Dá pra cortar a caminha ali, mas Vai que dá ruim Tivesse batido naquele pote, hein Vamos que vamos Descerão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri